Agora, olha, tem um VT que a gente preparou pra quem tá em casa, nos acompanhando, mostrando a lapidação, que eu acho uma coisa linda, um processo lindo, da Opala, lá em Pedro II. Se a lapidação numa mesa já é linda, você imagina numa Opala. Numa Opala, porque a Opala é linda. E eu não sei porque o TikTok tá me entregando muita lapidação, tomara que sejam joias e joias vindo pra você. E enxalar pra você, né? Muito ouro, né? Vamos ver, então. Vamos ver. É uma pedra fascinante. Encontrada apenas na Austrália e no Piauí, tem sido utilizada na fabricação de joias há séculos. A beleza da Opala está em seu jogo único de cores, causada pela difração de luz que passa por pequenas esferas de sílica dentro da pedra. Do menor ao maior item, tanto anéis como colares são bastante procurados pelo público feminino de Pedro II e comercializadas para todo o Piauí. Mas, afinal de contas, você sabe como funciona o processo manual da criação de uma joia feita de Opala? E pra isso, a nossa equipe da TV Antena 10 veio até o ateliê da Surlene Almeida. Ela que é pioneira no cenário de ouro e vesaria e designa em Pedro II desde os seus 14 anos de idade. E é nesse local que o profissional de Ourives requer um conjunto de habilidades meticulosas, conhecimento técnico e um olhar artístico, apurado tanto com a Opala, ouro, prata e outros metais valiosos. Oi, gente! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso cantinho afetuoso de criação e produção da joia orgânica. Bem, nós estamos aqui com o pígido de uma cliente e eu quero que vocês acompanhem o processo de toda essa joia. Vem comigo! Bem, o primeiro passo é acolhermos a ideia que o cliente chega, traz pra nós. E o segundo é a gente tentar colocar isso no papel, seja no desenho rabisco manual ou no desenho gráfico. Essa peça, por exemplo, a que eu já apresentei pro cliente a parte do desenho gráfico. E após a junção do rabisco com o desenho gráfico, a gente apresenta pra o cliente. E ela tá dando ok, a gente passa pra execução. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. E esse é o passo 1 da produção orgânica de uma joia. Aqui, como vocês podem ver, a prata, ela está chegando no grau de fusão, onde ela vai ficar no estado líquido. Na condição orgânica, a gente usa a madeira. Ela é usada quando não é uma grande quantidade, né? Com o maçarico comum. Então, a prata mil, no caso usada aqui, ela vai ser para o adorno da pedra. Então, é preciso a gente ter uma prata mais mole. Esse é o segundo passo. A laminação do metal. Nós estamos dando forma ao que a gente chama de virola, que vai moldar a parte, o entorno da pedra escolhida pela cliente. Essa é a última fase, o polimento final. Olha o resultado. Após isso, a gente faz a montagem com a segunda parte da joia, que é o colar inspirado no gravatinho, uma folhagem. E a lavagem final. Joia pronta. E agora no colo, pra vocês verem o efeito. A você de casa, que acompanha até aqui, você observou que um processo orgânico ou manual, a fabricação de uma joia de pedra de opala, não é tão simples assim. Envolve várias etapas. Eu estou aqui com a joia finalizada. Uma gota que representa abundância. Pode entrar. Porque a opala é nossa. A opala é do Piauí. Linda sempre, né? Sem palavras. Você sabia que só tem opala em dois lugares no mundo? Uma em Pedro II e a outra na Austrália. Você não encontra em mais lugar nenhum. É uma pedra, de fato, preciosa. Quem foi que tentou escavar pra encontrar? Escavar. Foi a... Não foi a Nied. Não foi o de seu Andrade. Você lembra que ele contou? Não era as opalas, era? Era uma jazida, uma jazida, né? De opala e não deu certo, não vingou.